Agora a gente segue com outras informações, o Banco Central atualizou as regras sobre os limites de valor para as transações do PIX. O objetivo é simplificar as regras de implementação e aprimorar a experiência dos usuários na questão dos limites com o uso de aplicativos. Quem vai analisar essas novas regras com a gente é Marcelo Goddke, especialista em direito bancário. Muito bem-vindo, Marcelo. Uma boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem por aqui. Marcelo, ajuda a gente a entender um pouquinho como vai ser agora com as novas regras do PIX. Hoje, quais são as regras e o que vai mudar a partir do ano que vem, o que passa a valer em 2023? Olha, hoje pode-se impor um limite por transação e a partir de 1º de janeiro, esse limite pode ser simplesmente ignorado pela instituição financeira onde eu tenho a conta e eu utilize o PIX. Então, eu posso ter aí um limite bem maior do que o que eu tenho hoje. Então, isso em tese vai ser benéfico porque vai flexibilizar a utilização do PIX para os usuários em geral. Bom, sobre o PIX a gente continua conversando agora com a participação do Jorge Serrão. Pode fazer a sua pergunta, Serrão. Muito bem. O PIX foi algo que se popularizou totalmente. O Brasil, o brasileiro adorou o PIX. Todo mundo usa para fazer suas transações comerciais. Isso ampliou, facilitou as atividades profissionais, inclusive, para receberem seus pagamentos. Essa possível especulação sobre um novo governo que vem aí, que poderia taxar essas operações por PIX, você acredita que isso pode realmente acontecer? Haverá taxação do PIX ou ele continuará gratuito, como foi criado por esse espírito do Banco Central? Olha, o que tem se comentado não está relacionado diretamente a uma cobrança de taxa para a utilização do serviço, mas sim uma tributação como a gente tinha antes nos termos da CPMF. Então, antes se cobrava uma CPMF, basicamente, para qualquer transação, operação, transferência de dinheiro, que não fosse daquela pessoa para ela mesma em outra conta corrente, até para a conta de investimento. E o que tem se ventilado aí é a recriação de uma CPMF, especificamente para o PIX, porque isso ajudaria a financiar déficit do governo. Vamos ver o que vai acontecer. A gente sabe que lá atrás houve uma dificuldade de renovar o mandato de cobrança da CPMF e pode ser que hoje a gente tenha uma dificuldade também em recriar essa CPMF agora, no caso da modalidade PIX. Marcelo, e em relação ao PIX internacional, quais são as regras hoje? E o que passa a valer o ano que vem? Olha, o PIX internacional ainda está em fase de projeto de planejamento, então não existe uma regra para ele, até porque vai se depender aí de vários países participarem ao mesmo tempo, ou pelo menos dois, porque se a gente falar de PIX internacional é transferir dinheiro de um país para outro, então a gente precisaria ter em tese pelo menos dois países. O que existe nesse momento é a ideia de se criar e os países estão conversando para ver como acertar a tecnologia, porque alguns países têm sistemas parecidos, grande parte dos PIX de outros países, como por exemplo o Zell nos Estados Unidos, o Ideal na Holanda, eles foram criados privadamente pelas instituições financeiras. E aqui no Brasil, como as instituições financeiras não estavam tomando a frente disso, o Banco Central foi lá e resolveu fazer. Então, o que existe é a possibilidade de pegar alguém que centralize isso tudo num outro país, falar com o nosso Banco Central e falar com outros países também para tentar fazer conectar as tecnologias. Além disso, no Brasil, a gente vai ter a necessidade de adaptar a regulamentação cambial, porque a regulamentação cambial, ela mesmo tendo sendo modernizada recentemente, ela ainda carrega coisas lá da década de 1930. Então, a gente vai ter que modernizar para facilitar a remessa de dinheiro para o exterior. A gente tem uma ideia no Brasil de que dinheiro deve entrar e nunca sair. Mesmo a regulamentação cambial tendo sido flexibilizada bastante, essa ideia ainda existe lá no seio do Banco Central. Como esse PIX internacional, ele vem sendo trazido pelo próprio Banco Central, a gente tem uma tendência de conseguir uma flexibilização maior, porque a ideia veio de dentro deles. Então, vai precisar também fazer algumas adaptações da regulamentação cambial a respeito disso. Serrão? É, sobre questão de juros. Banco Central, vem aí o novo governo, mas o Banco Central continua o mesmo. Tem alguma previsão aí de baixa da taxa de juros, ou nós vamos continuar aí com as mais altas taxas de juros do planeta? Olha, desde que se implantou a independência do Banco Central, como se fala, o Banco Central passou a ter uma capacidade maior de determinar a política monetária pela precificação da taxa de juros do governo federal. O que a gente percebe é que toda vez que há uma pressão inflacionária maior, a taxa de juros tende a subir. A gente passou por um momento de estresse econômico durante a pandemia, então foi um momento, vamos dizer, de exceção à regra. Então, tinha que haver uma expansão monetária de um lado, sem aumentar muito a taxa de juros, para tentar reativar a economia. Agora que esse estresse, ele já passou, então a gente tende a voltar à normalidade. Então, se a pressão inflacionária voltar e parece que ela está cedendo aos poucos, a gente tende aí, na pressão inflacionária, manter a taxa de juros alta. Se a pressão inflacionária ceder um pouco, a gente tende aí a ter uma taxa de juros um pouco mais baixa. A impressão que eu tenho é que a pressão inflacionária vem cedendo, principalmente no Brasil. A gente tomou medidas antes de outros países e, portanto, a inflação está relativamente sob controle. Marcelo, no segundo trimestre desse ano, a quantidade de transações feitas com o PIX ultrapassou as realizadas com cartão de crédito. Foram mais de 5,4 bilhões de transferências. O que tornou o PIX tão popular assim? Olha, eu acho que é a facilidade de uso de um lado. Eu dou aula de jeito bancário, então dou aula para garotos e garotas de 20 e poucos anos ali. E eu sempre pergunto em sala de aula, vocês já viram o cheque? Porque antigamente eu perguntava se eles usavam o cheque. Aí, grande parte já fala que não. Comecei a perguntar se eles já viram o cheque. E a grande parte fala que nunca viu um cheque. E cartão? Ah, todos têm. Mas o que vocês preferem, PIX ou cartão? A grande maioria da molecada, eles preferem disparado o PIX. Então, a impressão que eu tenho é que eles gostam muito porque tem a facilidade de ter tudo no celular. Então, eu tenho o celular à mão. Eu não preciso levar uma carteira com 3, 4, 5 cartões de crédito. Eu consigo usar isso muito rapidamente. Eles realmente preferem. Eles só não usam o PIX quando não tem a possibilidade de fazer um pagamento. Melhor dizendo, existe a possibilidade de fazer o pagamento parcelado e o PIX hoje, como o PIX garantido ainda não está em funcionamento, então não há essa possibilidade. Mas a hora que o PIX começar a poder ser utilizado na maneira parcelada, o tal do PIX garantido, a gente tem uma tendência aí à queda maior ainda na utilização do cartão, agora principalmente o cartão de crédito. Serrão? É, sobre o PIX, uma pergunta que muita gente tem falado, comentado sobre isso, uma especulação que pode ocorrer. O próximo governo vem com fúria arrecadatória. É possível que a Receita Federal passe a utilizar o PIX como um instrumento até maior de fiscalização dela para arrecadar ainda mais? Olha, as regras a respeito disso já estão aí. A gente tem uma lei que trata do sigilo bancário, a Lei Complementar nº 105. E antigamente, é curioso que a regra em si, ela não mudou. O que mudou foi a interpretação da regra. Porque a principal proteção ao sigilo bancário está na Constituição Federal, no artigo 5º, porque é um direito de garantia individual. A gente tinha lá na Lei 4595, que é a Lei do Sistema Financeiro Nacional, que dava um poder fiscalizatório grande para as autoridades tributárias. Mas, por décadas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que, olha, a autoridade tributária por si só não pode quebrar o sigilo bancário de ninguém. Ela pode solicitar extratos bancários, etc., para confrontar, por exemplo, com o faturamento efetivamente declarado pela empresa. Mas ela não pode determinar a quebra do sigilo bancário. Isso só a autoridade judicial. Aí veio a Lei Complementar nº 105, que já tem aí mais de uma década. Essa lei, ela tinha uma regra muito parecida com a Lei 4595. Então, no âmago, a regra não mudou. Ela dá direito à autoridade tributária de quebrar o sigilo bancário. O que mudou foi a interpretação do Supremo Tribunal Federal, que fala, ah, então, se a gente tiver um processo com determinadas características, então, a autoridade tributária pode quebrar o sigilo bancário. Então, hoje, já existe uma flexibilidade maior para a autoridade tributária usar essas informações, porque elas transitam, e a gente não pode esquecer disso, todas as operações do PIX, elas não são transitadas privadamente por bancos. Elas transitam no sistema do PIX, que é administrado pelo Banco Central. Então, lembra que eu falei que o tal do Zell, nos Estados Unidos, o Ideal, na Holanda, são instituições privadas que fazem o pagamento instantâneo. Aqui, o PIX, ele é coordenado e é comandado pelo Banco Central. Então, a informação já está lá no Banco Central. O que a gente poderia ter é a autoridade tributária solicitar diretamente ao Banco Central e não mais a pessoa a quem ela se refere, aquela informação bancária. Então, pode ser que sim. E com essas novas regras aí, muda alguma coisa em relação à segurança? Ou a garantia de que o dinheiro que faz, feita nessa transferência, não vai para uma conta errada, por exemplo, que a gente vê bastante acontecendo isso? Não deveria haver um jeito de recuperar o dinheiro se isso acontecer? Não é possível? Não vai ser possível com as novas regras também? Olha, a regra a respeito disso não foi alterada. E, logicamente, toda vez que a gente tem um facilitador, principalmente para fazer transação financeira, isso abre um flanco maior para os fraudadores. Então, se eu posso remeter mais dinheiro para uma pessoa que eu quero remeter, se por acaso uma pessoa desautorizada tiver acesso à minha conta, então ela também vai conseguir fazer uma remessa maior de dinheiro. Então, essa situação pode até ser um pouquinho pior para o usuário, porque vai aumentar os limites de transação dentro de um período X. Então, isso pode acontecer. Aí, a minha sugestão pessoal é manter o limite baixo. A pessoa pode solicitar para o banco manter um limite baixo. Por exemplo, eu coloco que o meu limite de transação via PIX é de mil reais. Eu, às vezes, preciso fazer transferências maiores, então eu me programo e aí eu peço para o banco aumentar, porque ele normalmente demora 24 a 48 horas para tomar a decisão, porque, de repente, pode ser uma pessoa que desautorizadamente teve acesso ao meu celular. Ele vai analisar aquele pedido e aí o banco vai autorizar, só que normalmente demora 48 horas. A exceção disso seria eu ir diretamente à gente da bancária e me identificar. Falar, olha, a pessoa está na minha frente, o funcionário do banco, ele olha e fala, então vou autorizar agora. E depois de usar aquele limite maior, voltar ao limite mais baixo para voltar ao nível de segurança. Então, sei lá, vou comprar um carro, preciso fazer uma transferência grande, que não está dentro desse limite, está além do limite de mil reais. Então, eu vou à agência bancária, programo, faço a transferência bancária e peço para retornar depois ao limite normal, que aí a pessoa vai ter um pouco mais de segurança, porque a regra de responsabilização não foi alterada e não é muito fácil a gente reaver o dinheiro. O que eu poderia fazer é processar a instituição financeira se ficar comprovado que houve uma falha da instituição financeira, que é uma outra questão bastante complexa. Muito bem, sobre o PIX, a gente conversou com o Marcelo Gótic, que é especialista em direito bancário. Muito obrigada pela entrevista, Marcelo. Um ótimo sábado para você. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Bom final de semana. Obrigada. E aí E aí E aí Obrigado.